Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o João Vidal, sou palestrante, mentor, escritor, focando nos temas da arte da liderança e vendas. Posso dizer um veterano na arte de vender, porque são mais de 30 anos somando na vida de profissionais, tirando profissionais daquele patamar comum e levando a uma performance diferente. Então vale a pena você ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou compartilhar com você algo extraordinário. Vou compartilhar com você 5 dicas de técnicas de vendas que realmente funcionam. Técnicas de vendas que já foram testadas e comprovadas em diversos setores do varejo, do atacado, da indústria. Então vale a pena você ficar comigo e naturalmente anotar cada dica, porque esta fará sim grande diferença no seu dia a dia, nos resultados da sua liderança e da sua equipe de vendas. Bacana? Então, se você está procurando maneiras de melhorar as suas habilidades de vendas e impulsionar, então esse vídeo é para você. Você não pode perder nenhum momento. Legal? Vamos começar então? Anote aí a primeira dica. A primeira dica é você ouvir atentamente. Olha, já vi muitas vezes vendedores perdendo vendas porque não sabem ouvir. Muitas vezes os vendedores estão focados naquela pressa em vender e eles não querem ouvir. Consequentemente não há uma conexão, consequentemente não há um rapó, não há ali uma interação. Então lembre-se, essa primeira dica é a arte de ouvir. Mantenha o foco no seu cliente, mantenha o interesse, o seu interesse no desejo do seu cliente, em solucionar as dores do seu cliente, o que ele procura, entendeu? Para você saber, ter habilidades em encantar o seu cliente e saber solucionar as dores, realmente o que ele procura ter solução, dando um show de abordagem, demonstração e atendimento, o primeiro passo é você saber ouvir. Isso chama muita atenção. É até bíblico essa frase, não é verdade? Me parece que é no livro de provérbios, né, que Salomão fala. Seja sábio em ouvir e tardio em falar. Agora na área das vendas, uma coisa muito interessante. Às vezes nós podemos encontrar clientes que não é muito falante, ou talvez nem sabe de expressar em palavras exatamente o que ele está buscando, o que ele está querendo. Aí que entra a nossa habilidade em motivar o cliente a falar de si mesmo, motivar o cliente a falar das suas buscas, das suas necessidades. Isso vai fazer muita diferença, inclusive no processo de fidelização do seu cliente. Porque quando você toca o coração do seu cliente de forma positiva e motiva ele a falar e ele tem a percepção que você está pronto para ouvir, o que acontece? Ele sente-se acolhido, ele entende, tem o seguinte entendimento. Este vendedor, esta vendedora não está pensando apenas no meu dinheiro. Esta pessoa quer realmente me dar um tratamento diferenciado, um atendimento extraordinário. Legal? Comece a pensar nisto aí, passa isso para a sua equipe, vale a pena você pontuar. E agora faça uma pergunta a você. De 0 a 10, que nota você dá a si mesmo para a sua capacidade de ouvir? Pense nisso com carinho. Legal? Então, vamos agora ao segundo passo. A segunda dica, essa eu gosto muito, é você fazer perguntas, entendeu? Quando você faz a pergunta certa para o cliente, o que acontece? Você tem informações e aí você começa a entrar num plano do seu relacionamento com o cliente, das suas negociações, muito interessante. Que lá no final você vai perceber que normalmente este cliente vai comprar mais do que ele imaginaria comprar e você vai superar as expectativas dele, com excelência na abordagem, e você vai superar as suas expectativas com relação ao volume de compra desse cliente. Então, como você fazer a pergunta certa, não é verdade? Porque a arte de perguntar, a arte de comunicar, não está no quanto você fala, e sim como você fala, para quem você fala, que hora você fala. Então, a pergunta permite você conhecer a necessidade do seu cliente, mas faça perguntas de forma que ele entenda, procure falar a linguagem do seu cliente, entendeu? Quando você fala a linguagem dele, ele vai entender melhor. Então, para isso, você precisa ter um repertório de diversas formas de comunicar. Você precisa entender qual o perfil do cliente que você está falando. Se você está no momento da sua abordagem, faça perguntas abertas, para que ele tenha diversas formas de expressar o seu sentimento. Se você está no momento de fechar a venda, e aí o que vai acontecer, faça perguntas fechadas. Nós vamos abordar isso em outros vídeos. O que são perguntas abertas, o que são perguntas fechadas, para que você possa colher realmente a resposta exata, levando o cliente ao fechamento da venda. Isso é um outro vídeo, é um outro momento. Legal? Vamos ao terceiro passo agora. Olha que bacana. O terceiro passo é você ter habilidade para mostrar benefícios do seu produto e serviço, não apenas características. Então, essa terceira dica é você ter técnicas apropriadas para mostrar os benefícios do produtos, não ficar apenas focando nas características. Porque muitas vezes o que acontece, o vendedor tem pressa para falar das características do produto, mas ele não mostra benefícios como garantias, como um pós-vendas, como... Vamos pegar um exemplo. Tem pessoas que às vezes ela vai comprar um eletrodoméstico, ela vai comprar um telefone celular, ou vai comprar um automóvel, ela conhece aquela marca. Ela conhece como funciona, mas ela não conhece, digamos assim, benefícios que estão ali, que normalmente não são colocados na mídia. Então, é muito importante. Por exemplo, hoje quem compra um telefone celular, ele não compra mais um telefone, ele compra N recursos, ele compra um número incrível de benefícios, entendeu? Então, é muito importante. Se você está vendendo uma fazenda, está vendendo um apartamento, está vendendo um automóvel, não importa o que você vende. Primeiro você mostra os benefícios do produto. E quais são os benefícios, João, que eu devo mostrar? Preferencialmente aqueles que o seu cliente não está percebendo, entendeu? Porque aquele que já tem a percepção dos benefícios, digamos assim, não causará tanto impacto. Mas aqueles que ele não sabe, é que realmente vai tocar o coração dele e fazer muita diferença. Então, quando você consegue ter a estabilidade de mostrar os benefícios do seu produto, você fez essa etapa, aí você já está preparando o seu cliente para o sim, né? O seu cliente para realmente ter aquela aceitação. Porque quando o cliente enxerga os benefícios do produto, o valor agregado desse produto passa a ter mais importância para ele. Aí você começa a sair do campo de preço e ir para valor, porque preço é o que o seu cliente paga, valor é o que ele percebe. Então, isso faz muita diferença. Legal? Comece a ler melhor o manual do produto que você oferta para o seu cliente, começa a conhecer melhor quais são os detalhes que eu posso mostrar para o meu cliente. Porque, olha, o seu cliente quer comprar um eletrodoméstico, ele compra na internet. O seu cliente quer comprar qualquer tipo de produto, ele pode comprar hoje no mercado virtual. Quando você está frente a frente com o seu cliente ou quando você está ao telefone com o seu cliente, é o momento de você dar o seu show. Google, pense nisso com muito carinho. De 0 a 10, que nota você dá para a sua abordagem, para as demonstrações, para as suas argumentações, para o fechamento de vendas? Pense nisso com muito carinho. O seu cliente compra de você apenas produto ou ele paga pelo seu show? Legal? Dica número 4 é você criar urgência. Entendeu? O que é criar urgência, João? É você começar a trabalhar o cliente, fazer com que ele sinta naquele momento que ele não pode deixar para depois. E há diversos caminhos que você pode criar urgência no seu cliente. Por exemplo, quando você tem a percepção, o seu mercado, você percebe que daqui algumas horas ou alguns dias, esse produto corre o risco de ter um aumento no preço, você gera urgência no cliente. E aí você pode trabalhar alguns gatilhos, o cliente começa a pensar assim, aí eu vou passar amanhã. E você tem a percepção que o mercado tem uma tendência para aumento, você só pergunta para ele, o senhor gosta de ganhar ou perder dinheiro? Ele vai responder para você, claro que eu gosto de ganhar. Então, amanhã o senhor corre o risco de perder dinheiro comprando esse produto mais caro. Percebeu que aí você criou uma urgência nele? Quer ver uma outra dica para você criar urgência no seu cliente? É quando você mostra para o seu cliente que este produto está em escassez. Entendeu? Quando o cliente pergunta para você assim, ah, eu consigo comprar esse produto amanhã ou na próxima semana? Tem vendedor que de forma muito simples ainda fala assim, não, nós temos bastante estoque do produto. Nunca fala que você tem estoque, entendeu? Por quê? Porque o cliente vai deixar para depois e quando ele deixa para depois, ele vai comparar o seu produto com o seu concorrente. Agora, quando você gera escassez e gerar escassez na realidade, isso dá até para criar um outro vídeo. Por quê? Porque tem várias formas de você trabalhar, várias dicas para você trabalhar gerando escassez. Começa a pensar nisso com muito carinho, entendeu? Mas faça isso de uma forma ética. Faça isso de forma que você tenha informações que você possa comprovar. Não tente manipular o seu cliente. Tente motivar o seu cliente a fechar negócio com você. Porque o processo de manipulação, ele não é legal. Uma hora ele pode ter essa percepção e, com certeza, ele não vai fidelizar a você. Quando você motiva ele a enxergar que está fazendo um excelente negócio com você e você tem dados que informa ele com base numa verdade, sabe o que vai acontecer? Você fideliza o seu cliente. Isso faz muita diferença. Legal? Bom, agora já caminhando para o final do nosso vídeo, né? Um bate-papo super bacana e passa muito rápido. O que acontece? Eu vou entregar para você a quinta dica. Lembra que eu falei no nosso vídeo que seria cinco dicas extraordinárias? Vou entregar a quinta dica. A quinta dica é o acompanhamento desta venda no pós-venda. Eu sempre falo o seguinte, a venda nunca termina. Sabe por quê? Porque quando você conclui uma negociação aqui agora, nesse momento, você está gerando uma oportunidade para fazer um pós-vendas. E no pós-vendas é a oportunidade para você convidar o cliente a conhecer conhecer aquilo que ele não comprou ainda, conhecer novos produtos. É oportunidade para você pedir indicações para o seu cliente. Então, tenha em mente, pós-venda não é apenas você solucionar o problema do seu cliente. Pós-vendas é onde você tem a oportunidade de você estender e fortalecer ainda mais o seu relacionamento com o seu cliente. Isso vai fazer muita diferença no processo de fidelização do seu cliente. Legal? Então, nesse pós-vendas, certifique-se de que seu cliente está satisfeito, está feliz com o seu atendimento e ofereça algo novo. Mostre para ele novidades, novos lançamentos. Não fica naquela mesmice do problema e sim apresente caminhos para novas soluções. Legal? Então, essas são as cinco dicas de técnicas de vendas que funcionam. Espero realmente que você coloque em prática. E as cinco foram ouvir atentamente, fazer perguntas lógicas, mostrar os benefícios para o seu cliente, criar urgência e acompanhar o pós-vendas. Comece a prestar atenção. Hoje, você e a sua equipe de 0 a 10, que nota você dá para a capacidade de ouvir, para a capacidade de fazer perguntas, para a capacidade de mostrar os benefícios do seu produto, para criar urgência com ética e o seu pós-vendas. Começa a pensar nisso com muito carinho. Eu espero ter somado um pouco mais na sua vida profissional, na sua liderança, nas suas habilidades de vendas, porque, olha, nós conhecemos o poder que está dentro da sua liderança, não é quando o mercado está comprador, não. É quando o mercado está em crise. Você conhece o poder da sua arte de vender, não é quando são todos correndo atrás de você querendo comprar seu produto e serviço, não. É quando o mercado está travado, aí você conhece o seu poder de superação. Aí você começa a compreender a importância desses detalhes. Começa a avaliar disso com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like agora no vídeo, compartilhe esse vídeo, me ajude a ajudar mais pessoas e inscreva-se no nosso canal. É muito importante ter você conosco, é muito importante ter você aqui e acompanhando e compartilhando com você novos conhecimentos. Se você tem alguma pergunta, olha, não esqueça, deixa a pergunta logo abaixo aqui, porque eu terei muito prazer em responder. Se você não tem perguntas, mas tem sugestões para compartilhar, serão muito bem-vindas. Legal? Então, um forte abraço, Deus te abençoe, muito sucesso e até o nosso próximo vídeo.